E aí, fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês um racha muito violento, mano, que vocês pediram bastante. A gente tentou deixar os carros mais fiel possível, a gente vai fazer um vídeo muito top. Então eu conto com o like de vocês, beleza? Compartilha pra um amigo seu e vambora pro vídeo. É, rapaziada, manos, vamos aqui então. Eu vou de carro do Renato Garcia, beleza? O meu querido Fred Manicure vai com o carro do Greg. A gente pegou a cavalagem dos dois, beleza? O carro do Renato Garcia tá com 800 cavalos, só que 750 de roda, certo? Temos duas relações, fizemos duas tonagens, uma com 800 e uma com 750 pra vocês verem, beleza? O carro do Greg é um pouco mais novo, tem 629 cavalos, beleza? Ele ainda não mexeu mais ainda pra deixar mais potente, mas é isso que a gente tem pra hoje, infelizmente. O último vídeo tá com 629, não é isso, Fred? É. Se o Fred tiver errado, bate nele, tá bom? Vamos lá então. Se o Fred tiver... Porque eu procurei, eu assisti o vídeo do Greg, assisti um dele comprando lá o GTR, mano. E tipo assim, ele não fala a cavalagem, tá ligado? No vídeo, de jeito nenhum, eu não sei porquê. Mas assim, você achou em um outro vídeo, não foi? Então vamos aqui. No último dinamômetro. Hã? No último vídeo, onde ele passou no vídeo dinamômetro. No último vídeo. Rapaziada, deixa aquele likezão pra fortalecer. E aqui, ó. Nós temos essa daqui, que é 750 cavalos na roda, certo? E temos essa daqui de 800. Vocês podem fazer aí a conversão do KW, tá ligado? Que vocês vão ver. Então a gente vai começar com a de 750 na roda, beleza? 750 na roda. Lembrando que o carro do Greg, o carro do Renato, tem umas diferenças, tá ligado? Umas diferenças bem pequenas. Porque um é o do modelo 2012, né? E tem gente falando que o GTR e do Renato Garcia é nismo. Gente, não é nismo, tá? É o Black Edition, só que colocaram o nismozinho lá. Ou eu tô falando mentira? Porque aquele... Hã? Ele não é nismo e ainda eu acho que não é o Black Edition. Eu acho que é a versão premium. É a versão premium. É, porque tem um monte de gente falando assim, mas é que é o nismo, é o nismo. Não é não, gente. É porque colocaram o body kit e colocaram o nismo ali. Então todo mundo tá achando que é o nismo. Entendeu? Mas não é. É o 2012 e tal, daquele jeito, pesadão. E a gente já colocou ele aqui daquele modelo. Bruto, 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 mano. 750 cavalos, um V6, biturbo, pai. Olha esse roco, nego. Ah, me erra, só. Olha pra isso, mano. Olha pra isso. E o meu... Hã? Que ronquite up, rapaz. Me respeita, tá doidão? Será que é o GTR? Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Esse GTR aqui, ele tem muita potencial. Ô, morri. Tá ligado? Ele tem muito potencial. Eu acho que hoje é o carro de YouTube mais veloz que tem. Ou não? Eu acho que o do Piozinho tem mil e pouco, né? O do Piozinho tem mil e pouco, mano. É, se vocês quiserem, rapaziada, a gente faz o do Piozinho também aqui pra vocês, beleza? Porque a gente tá, assim, poucas ideias. Eu quero fazer, mano, um vídeo muito minucioso, porque eu não quero puxar sardinha pra ser ninguém, tá ligado? O carro do Renato é muito bom. O carro do Greg também é muito bom. Só um carro mais novo que o outro, tá ligado? Então, assim, mano, eu não sei o que é que vai dar. Eu não sei o que é que vai dar. Olha o carro do Greg aí. Chegou, hein? Chegou. Como é que é o nome desse aí? É o Sky Fênix? É o Sky o quê? Fênix. É o Sky Fênix? Ah, desgrama. Vamos lá, para aí do meu lado. Para aí do meu lado. Vem aqui, vem um pouco. Vem aqui mais pra luz. Vem aqui pra luz. Ah, não. A luz é do meu farol. Ah, vestado. Ah, vestado. Mano, tá de noite o racha, mas já tá amanhecendo, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Para um pouquinho mais perto do meu lado aqui. Ô, emocionado. Tamo junto. Eu tô emocionado aqui. É, olha só pra você ver. Tem o 2017, rapaziada. Tem uma diferençazinha do 2012. Aqui, ó. O 2012 tem uns farol pontinho. De pontinho, tá ligado? E o 2017 é um farol inteiro. Eu, particularmente falando, prefiro pontinho. Não sei vocês. O que vocês... Você, Fred. Prefere o quê? E ainda fica buzinando, mano. Hã? Eu acho que eu prefiro pontinho também. Eu prefiro pontinho. Eu acho o pontinho mais bonito, tá ligado? Beleza. Mano, aerofóliozão, bruto, body kit, pá, pá, pá. Aqui na frente tem a diferença das lanternas também. Que essa lanterna aqui também tem um bagulhinho assim. Né? E esse daqui não tem, tá ligado? Mas é isso, rapaziada aí. Coisa linda, maravilhosa. 750 cavalos na roda contra 629. Só que há uns anos mais novos. Então, vamos ver, né? Os dois V6 Biturby. Eu acho que é o mesmo motor. Eles não trocaram. Vamos lá, então. Ó, rachinha pesado na rodovia primeiro. Pra vocês verem, tá ligado? O como que funciona na rodovia. Depois a gente vai lá pro copo arrancadão pra ver o que pega. Vamos lá. Conta aí, Fred. Ô, o Mantley. Primeiro a racha do dia. Vai. Um, dois, três. Vai mesmo com ele. Eita. Ó, o GTR que indo embora. Eita, nóis. É, de qualquer forma, o GTR ir embora. É. Eu acho que ele é muito. É, mano. Os 700 e poucos cavalos na roda, tá falando mais alto, hein? Faz diferença. Faz muita diferença. Muita, tá ligado? 320, 330. Lembrando, galera, que a gente não limitou o carro. Então o carro, esse 750 cavalos aqui, ó. É o tanto que ele chega com o carro sem estar limitado, viu? Sem estar limitado. Então aqui, a gente tirou a limitação de velocidade. Estamos aqui com 380, 383 quilômetros por hora. Mano, o bicho tá andando. O Greg ficou pra trás. O 370. Ô, mas o Greg não tá longe, né, mano? Vamos fazer voltando. Vamos fazer voltando. Chega aí. Mano, 750 na roda. Tu já ficou falando, mano. Imagina com 800. Tá ligado? A gente fez um motor. A gente fez com 800 aqui também, tá ligado? Olha esse rompo, mano. Você tá doido, velho. O GTC é GTC. Não tem boi, não. Vamos lá. Chega aí, o Sky Fenix. O Fenix... Ô, o Greg já tá na hora de dar uma futricada nesse carro aí, né, mano? Porque, pô... Ele vai colocar a boriquinha. Ele vai colocar tudo. Vai deixar futricadão? Então a gente vai fazer o racha aqui de novo depois pra vocês. Entendeu? É, oi. Vamos lá. Preparado? Um. Um. Dois. Três. Vai, mas... Ui. Uf, isso. Vou lá. Vou dar uma colherzinha de chá, vai. Vem. Só pra ver se... Se mesmo com colher de chá você... Ó, agora vai. Ó, bater vai ter que estragarrar a pintura aí, mano. Mano, eu tenho que envolver esse carro inteiro aqui. Você também. Já pensou? Nós pegamos o carro dos youtubers falando de andar um rolê. É, Fred. Não tem jeito não, mano. O 750 tá falando altaço. Altaço. Altaço mesmo. Tá ligado? Ô, mano. Vocês querem ver o carro todo funcionado pra vocês verem? Vocês acham que compensa os dois funcionados? Que a gente fez aqui com o 750 na roda, né? 750 com o 629. Mas mesmo assim, né, mano? O carro com 629 cavalo é 629 cavalo, né, mano? Nós estamos falando... Eita. Não é pouco. Não é pouco, tá ligado? Não é pouco. Vamos lá no copo arrancadão. Vamos lá no arrancadão. Só pra gente ver como é que funciona. Só pra ver, assim, como é que fica o arrancadão e tal. Aí depois a gente tuna os dois no talo. Eu acho que eu já tenho até a tunagem dele aqui no talo, né? Fica com um pouco mais de 1.500 cavalos. Com um pouco mais de 1.500 cavalos, tá ligado? É poucos cavalos só. É. Também se tivesse um apê aqui ou um up, também dá pra dizer que dá uma montadora. Que apê, que up. Meu Deus do céu, mano. Você tá em outro mundo, mano. Você tá em outro mundo. O mundo do Mantler é aquele do William Wonka, tá ligado? Vocês assistiram esse filme? Pois é. Vamos lá. Cadê você, mano? No copo arrancadão aqui? Cadê tu? Viagem rápida. Meu Deus do céu. Viagem rápida não, né? Viagem. Você tá viajando agora aonde? Pra onde? Eu não sei. Primeiro não tem SSD, né? Ah, entendi. Não, entendi. Entendi. Vamos lá. Aê. Chegou o Greg, gente. Demorou um pouquinho, mas chegou. Vamos lá. Ficou sujo, mas tá valendo. Vamos lá. Para aí. Conta aí, mano. Um, dois, três. Eu tô valendo em novo. É, mano. Ah, cara, olha isso. O 750 cavalo fala alto demais, velho. É muito, mano. É muito. Não tem esse negócio de aerofólio. Não tem, não. Aerofólio vai rampartar. Não tem, não, filho. Cavalaria compensa. Cavalaria compensa demais esse aerofólio gigantão aqui, tá ligado? Mano, vamos lá, então. Eu vou pegar ele entunado aqui. Você já tem entunadão aí? Futunadão? Tá. Aê, pô. Vamos lá. Eu já tenho futunado. Mas, mano, aqui nós cobra o pau e mostra a cobra. Hã? Como é que é? Ixi. Peraí. Eu falei errado. Como é que é? Nós mostra o pau e mata o cobra. Hã? Eu já esqueci. Mota o pau e mostra a cobra? Como é que é essa parada aí? Vacina? Hã? Nunca nem ouvi. Nós mata o pau e mostra a cobra. Não. Nós mata o pau e mostra o pau. É isso aí. Ó, vamos lá. Tune com relação, hein? 758 cadáveres. Faz a conversão aí pra gente ver quantos... 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 758 cadáveres. Ah, tá. Dá uma olhada. Agora, mano, agora o bagulho vai ficar grosso. Só que agora o do Greg também tá... 1.030. 1.030? 1.030. Sessentos e quanto? 758. 1.000 cavalinho. 1.000 pocotó de rolê. 1.030 é cavalo. 1.030. Agora os dois tá bruto, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma votinha de apresentação. Não precisa... Não precisa... Querer... Não. Calma. Quantos cavalos você tem aí também, Fred? Você nem viu, né? Você nem viu. Pô, velho. Eu tô com 1.030. Você tá com quantos? Pega a tunagem aí pra ver. Pô, sacanagem. Pô, velho. Esse povo dos procurados é um caso sério, viu, mano? Não, velho. Não, velho. Vai cair no vídeo. Mano, vocês me desculpem. Eu tô tentando fazer um vídeo mais informativo possível pra vocês, tá ligado? Pra gente tá fazendo uma parada da hora. E deixa aqui embaixo o próximo... O próximo racha que você quer que a gente faça aqui. Beleza? Porque amanhã sai outro. 996 KW. E o apoio é o mais. Quantos KW? Não, KW tá com 733. Mas cavalos, 963. Nossa, você ainda tá com menos KW ainda. Ih, vai tomar pau de novo. Ih, tô sentindo, hein. Eu acho que tem um raça do gol apê, Maicon. Conta aí, mano. Conta aí. Um, dois, três. Eu acho que tem um gol apê, Maicon. Olha. Olha que racha miriculoso. Ô, não distancia não ainda. Distancia não. Ó, essa você levou. Mas eu acho que a culpa foi minha. Eu que fui, eu que fui, eu que fui. Bração ali, bracinho de dinossauro. Hashtag bracinho de dinossauro. É porque eu fiquei olhando pra você, tá ligado? Eu fiquei olhando pra você. Volta aí. Volta aí, que essa daí foi... Mano, mano. Entendeu? Pera aí. Essa aqui foi... Essa aqui eu... Essa aqui eu bracei. Essa aqui eu bracei. Ó, os dois tão andando junto. Vamos lá, pô. Vamos lá. Dá ideia. Apesar que esse aqui tá mais pesado. Tem isso também. Hã? A roda trocada. É, vamos lá. Um, dois, três. Tenta bater. Nossa, mano, olha isso. Meia porta. Que meia porta, mano? Você ganhou ou não? Não? Ganhou ou não, hein? Aí tu tá. Eu não sei, galera. Deixa nos comentários aí. Vamos lá no retão, que agora eu acho que o rastro vai ficar gostoso. Agora eu acho que o rastro vai ficar delícia. Vamos lá no retão. Vamos resolver essa parada lá no retão? Bora? Hã? Quem ganhou aqui agora ganhou tudo? Que eu tô poucas agora. Tô poucas, irmão. Vamos lá, rapaziada. Chave na chave. Eita, já... É, mas o cara vai... Vai trocar o GTR azul. É, vai trocar o GTR azul por um... É, agora esperar o meu amigo chegar aqui, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Cadê você, mano? Cheguei, cheguei. Chegou? Vamos aqui mais pra trás aqui pra nós catar um. Eu quero catar tudo que eu puder aqui. Bora. Vem cá. Que agora eu vou ter que falar mais alto esse pouquinho de cavalo a mais que eu tenho aqui. Vamos lá. Apesar que é um pouco mais pesado. Mas tá valendo. Vamos lá. Vamos lá. Preparado? Pra perder? Vamos lá, então. Não. Conta aí, Luiz. Vamos aí, cara. Vamos catar um pouquinho. Conta aí. Um, dois, três. Olha. Olha que queimou que eu vi. Queimou que eu vi. Vai. Um, dois, três. Nossa senhora. Que que é essa, meu irmão? Que essa bomba aí? Total. Ó, não vou pegar o barco, então arreda pra lá. Eu acho que eu vou contagiar. Ah, você contagia, né? Aí, papai. Aí, papai. Oi! Tudo bom com você? Estrela. Por que que você não mexeu na relação, abestado? Porque eu não falo no quadro. Então é por isso. É por isso que você ganhou de mim no Copa Arrancadão. É por isso que você ganhou de mim lá na arrancada. Porque sua relação tá pra aceleração. Não tá pra velocidade final. Então, isso que eu tô falando. Por isso que você chegou a ganhar de mim. Porque senão você não ganhava, não. Tá com a relação mexida? Tá com a relação mexida. Ah, papai. Tá descobrimos o problema. Descobremos é o problema. Cadê tu? Vamos lá. Último racha do rolê, rapaziada. Ah, muda o interior também, viu, rapaziada? Do interior do outro é muito mais tecnológico, tá? Esse aqui é mais rústico, mas é mais pra corrida. Eu acho que o carro é muito foda. Ô, velho. Jettec é o ápice. É. Eu já falei que o Jettec é o ápice do rolê, tá ligado? Vamos lá. Preparado, meu irmão. Oh! Um. Um. Dois. Três. Ô, velho. Eita, agora você ficou foi pior, hein? Ih, eu sabia que a relação não dava conta. Eu sabia que era por causa da relação. Eu sabia... Ô, e tá pegando o Vaca, hein, filho de uma rouca e fuça. Tá sim. Tá sim que eu tô vendo. Ah, me erra, meu irmão. Ô, rapaz, tem piloto. Tem piloto, né, pai? Tem piloto. Aqui tem... Eita. Entendi no modo foto. Mano, deixa teu like, hein, que aqui tem piloto, rapaziada. Mereceu teu like. Deixa o próximo racha aí. Deixa o próximo racha. Próximo racha que tu quer aí. Que nós vamos fazer. Beleza? Mano, carrão do Renato tá... Parabéns, ó. Obrigadão pela aquisição. Porque esse carro aqui... Nós vamos fazer muito vídeo dele ainda. Tamo junto, Renatão. É nóis. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.